3ª Conferência A ideia de que o homem é uma máquina não é nova. É realmente o único ponto de vista científico possível, pois é baseado na experiência e na observação. Durante a segunda metade do século XIX, o que se chamava psicofisiologia dava uma definição muito boa da mecanicidade do homem. O homem era considerado incapaz de fazer qualquer movimento se não recebesse impressões exteriores. Os sábios dessa época sustentavam que, se fosse possível privar o homem desde o nascimento de qualquer impressão exterior ou interior, mas mantendo-o vivo, ele seria incapaz de fazer o menor movimento. Tal experiência, evidentemente, é impossível, mesmo com um animal, pois o próprio processo de manutenção da vida, respiração, alimentação e etc., produziria toda sorte de impressões que desencadeariam diferentes movimentos, reflexos, despeitando depois o centro motor. Essa ideia, entretanto, é interessante, pois mostra claramente que a atividade da máquina depende de impressões externas e começa com reações a essas impressões. Na máquina, cada centro está perfeitamente adaptado para receber a espécie de impressões que lhe é própria e para responder a elas da maneira desejada. E, quando os centros trabalham corretamente, é possível calcular o trabalho da máquina. Pode-se prever e predizer muitos incidentes e reações que se produzirão na máquina. Pode-se estudá-los e até dirigi-los. Infelizmente, os centros rarissimamente trabalham como deveriam, mesmo num homem considerado são e normal. Isso porque os centros são feitos de tal modo que podem, até certo ponto, substituir-se mutuamente. No plano original da natureza, a finalidade era, sem dúvida alguma, assegurar desse modo a continuidade do funcionamento dos centros e criar uma salvaguarda contra possíveis interrupções do trabalho da máquina, porquanto, em certos casos, uma interrupção poderia ser fatal. Mas essas máquinas indisciplinadas que somos todos nós, a capacidade que têm os centros de trabalhar um pelo outro torna-se tão excessiva que cada um deles raramente faz seu próprio trabalho. Quase a cada minuto, um ou outro centro abandona o seu próprio trabalho e procura fazer o do outro, o qual, por sua vez, procura fazer o de um terceiro. Os centros, como já disse, podem substituir-se um ao outro até certo ponto, mas não completamente. E, nesse caso, trabalham, evidentemente, de maneira muito menos eficaz. Por exemplo, o centro-motor pode, dentro de certos limites, imitar o trabalho do centro intelectual, mas só produzirá pensamentos muito vagos, muito desconexos, como nos sonhos e devaneios. Por sua vez, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro-motor. Tende, por exemplo, escrever pensando em cada uma das letras e como formá-las. Você pode tentar experiências semelhantes tratando de serviço do pensamento para fazer qualquer coisa que as mãos ou as pernas podem realizar sem a ajuda dele. Tende, por exemplo, descer uma escada observando cada movimento ou executar um trabalho manual que lhe seja familiar, calculando e preparando um pensamento cada pequeno gesto. Verá logo quão mais difícil se torna o trabalho e até que ponto o centro intelectual é mais lento e mais desajeitado que o centro-motor. Pode ainda constatá-lo quando aprende um novo tipo de movimento. Suponha que você aprenda a escrever a máquina ou empreenda qualquer tipo de trabalho físico que seja novo ou, então, tome como exemplo do soldado que se exercita no manejo do fuzil. Durante algum tempo, todos os seus movimentos dependerão do centro intelectual e só mais tarde passarão ao centro-motor. Todos conhecemos o alívio que se experimenta quando os movimentos já se tornaram automáticos, quando os ajustes foram feitos e quando não há mais necessidade de pensar nem calcular incessantemente cada movimento. Isso significa que os movimentos passaram para o centro-motor, ao qual normalmente pertence. O centro-instintivo pode trabalhar pelo centro emocional e este pode, ocasionalmente, trabalhar por todos os outros centros. Em certos casos, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro-instintivo, embora só possa fazer uma parte muito reduzida desse trabalho. Aqui se relaciona com os movimentos visíveis, os movimentos do tórax durante a respiração, por exemplo. É muito perigoso intervir nas funções normais do centro-instintivo. É o caso da respiração artificial, descrita às vezes como respiração dos iogues, e que só deve ser empreendida sob a vigilância de um mestre competente e experimentado. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.